Olá pessoal, sejam muito bem vindos ao canal, hoje sim, a gente vai tocar uma música que eu até já coloquei no short aqui do canal, que é a música My Way, ficou muito famosa na voz de Francinato, na versão dele. E na segunda parte do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre transposição, muita gente até pode se perguntar, mas Alex, transposição na flauta doce? E pra que fique bem claro, que não vem ninguém me xingar aqui nos comentários, que a flauta doce não é um instrumento transpositor, ok? Mas assim, são dicas que eu posso dar pra vocês, pra vocês enfrentarem o dia a dia, nem sempre a partitura, às vezes vai estar uma partitura pronta pra você. Você vê que a partitura pra contralto é um pouquinho diferente da soprano, porque a digitação é diferente, a extensão das notas é outra, tá em outra região. Então, como você pode pegar uma partitura que às vezes não é pra flauta contra alto, tá saindo ali na partitura um pouquinho da extensão dela, como é que você pode fazer pra tocar aquela música? Então, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso após a música. Então, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Então, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Então, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. E aí 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 Nesta segunda parte, vou falar basicamente sobre duas coisas. A primeira é a questão interpretativa da música. Como vocês notaram, se vocês olharem bem na partitura, muita gente às vezes se apega muito à partitura e ela está aí um pouco mais quadrada, um pouco mais fácil de ler. E eu não toquei exatamente como está na partitura. Eu estou inclusive olhando aqui para ela. Eu vou colocar aí na tela para vocês uma parte aí que eu fiz, que na partitura estaria dessa forma. E eu dei mais uma pausa, eu dei uma seguradazinha nessa segunda nota que vem em seguida, né? Aqui, ó. Então, eu dei essa seguradazinha porque eu achei que era mais interessante, é mais parecido com a forma original. Lembrando que essa partitura é tirada de um caderno de partituras para a flauta doce e veio para a flauta soprano. E como esse caderno de partitura é feito para a flauta soprano, acontecem algumas coisas que fogem um pouquinho da extensão da flauta com trauto, né? A gente começa a ler aí no primeiro espaço do pentagrama, que é esse fá que você faz com todos os orifícios da flauta fechados. Então, é claro que eu poderia colocar lá na edição do Sibelius, que é como eu fiz para colocar na música para vocês. Faço lá a edição e coloco. Mas quando eu fui aprender a tocar essa música, que eu vi lá nesse caderno que está aqui, eu tive que fazer uma transposição ali. Aí é uma transposição muito simples, né? Para quem toca já tanto as flautas em dó quanto as flautas em fá, aí é que fica fácil realmente. Simplesmente você pegar a sua flauta com trauto e imaginar que é o tipo de transposição mais fácil de você fazer. Tem outras dicas, inclusive eu vou dar em outros vídeos, de como fazer outros tipos de transposição para esses casos específicos. E no caso dessa música, eu toquei como se estivesse tocando uma flauta soprano. Então, claro, isso faz com que mude a tonalidade, que está ali originalmente em fá maior. E eu estou fazendo como se estivesse fazendo um dó, um dó e passando para um lá, só que na verdade eu estou fazendo um fá e passando para um ré, lá mais em cima. Então, é um pouquinho diferente. Então, o que eu fiz? Adaptei para a flauta com trauto. Claro, quando for fazer isso, principalmente se você for tocar com outros instrumentos, com alguém acompanhando no piano, no teclado, enfim. No violão, você tem que saber disso e falar para a pessoa em que tom vai estar. Você pode pegar uma partitura que está lá para uma flauta em dó e veja que não cabe na contra alta, ou você acha que cabe melhor tocando como se fosse uma soprano. Você pode fazer também a mesma coisa com a soprano. Às vezes, foge um pouquinho e fica em uma parte muito aguda da flauta soprano e você toca como se fosse uma contra alta. Então, tanto você pode usar para uma flauta como para a outra. Então, é uma coisa muito comum para quem toca as duas há mais tempo, que tem uma desenvoltura maior. Você fazer essa divisão na mente, imaginar que eu estou tocando uma soprano e ler como se estivesse tocando uma soprano. É a mesma coisa acontecer com a flauta soprano. Você imaginar que está tocando uma contra alta. No caso da soprano, eu uso principalmente quando eu vou pegar uma música que está muito alta, então vai ficar na parte muito aguda. E eu quero, às vezes, uma suavidade maior naquela música. Aí eu pego a partitura e toco como se fosse tocar uma contra alta. Aí, claro, vale aquela coisa. Se você for tocar com outra pessoa, relembrando, você tem que saber em que tom vai estar, quais as notas que você está fazendo. Então, você tem que entender tanto da soprano quanto da contra alta. Isso é uma coisa simples de fazer quando você começa também com a flauta soprano. Você começa a estudar com a flauta soprano e vai começar a estudar a flauta contra alta. Eu até aconselho que você pegue as músicas que você já tocava na soprano e comece a tocar na contra alta, para você ver a questão de sonoridade da flauta. Para depois você realmente ver a questão de leitura, que para quem vai estudar vai ver que é diferente as flautas em dó, no caso a soprano, a tenor, para a flauta contra alta, que é no caso as flautas em fá, que é no caso da baixa, a soprano, enfim, outras flautas que vem aí na família. Falando sobre a interpretação da música, eu mudei algumas coisinhas aí. Você atrasar um pouquinho uma nota, segurar um pouquinho outra, mas manter a métrica da música. Você não pode fazer isso e mudar totalmente a métrica da música. Às vezes você tem que ter um cuidado maior com isso. Não é nem que não possa, mas você tem que ter um cuidado maior para ficar o caráter da música mesmo. Você escutar aquela música e dizer, ah, isso aqui é My Way, mas é de uma forma um pouco diferente. Está ali dentro do jogo da música. Na hora de interpretar, você entender o contexto da música, em que ano foi feito, quais eram as características daquela época. Às vezes é uma música para outro instrumento e você está fazendo a passagem para a flauta doce. Então muda algumas coisas. Quando o compositor foi fazer, pensou a música para piano. Ele pensou nas características que o piano pode dar, passagens que podem ser bem específicas para fazer. No caso do violino também, que na flauta doce vai ser diferente. Então, tanto músicas também que são da flauta doce que outros instrumentos vão pegar para fazer. Então você tem que ter um cuidado um pouquinho com essa questão. Por isso, muitas partituras que eu tenho aqui no canal, que são pegas de outros instrumentos, são passagens que eu passo às vezes de uma forma mais simples de ler. Porém, não é obrigado você fazer igual está ali na partitura. Você tem aí uma maleabilidade até legal para você mexer na música e deixar ela com mais movimento. E isso requer às vezes também uma prática maior. Então, às vezes quem está começando vai sim ter que tocar algumas músicas um pouco mais quadradinhas, ali dentro das suas limitações. Se vocês tiverem mais sugestões para vídeos, podem mandar aí. Se tiver alguma dúvida, bota no comentário também. Então, espero que tenham gostado da música. Pegue sua flauta contra alto ou sua flauta soprano. Tente fazer essa transposição aí e depois você me conta. Então, bora tocar e até o próximo vídeo.